E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos vir pra mais um vídeo. Se vocês já puderem clicar no gostei aí do vídeo, vai estar me ajudando pra caramba. Então deixa o seu like, velho, que tá sempre ajudando aqui no meu trabalho no YouTube, né cara? E também se inscreve no canal pra você não ficar por fora de mais nada, ok? Então se inscreve aí, deixa o seu like, beleza? E hoje eu vou fazer um vídeo aqui rápido, dessa vez não terá informação. Eu tô à caça e espera de informações pra sair, né cara? Então, por isso que pode não ter vídeo com tantas frequências, ok? Porque agora vai ser o canal mais informativo sobre o PES e o FIFA 18. Então, eu vou trazer um vídeo aqui hoje sobre o que então? Não é uma novidade, ok? Mas eu vou estar esclarecendo pra vocês que veio muita, muitas pessoas me perguntarem quanto a isso. Se é verdade esses trailers do FIFA 18 que estão aí na internet, cara. Muitas pessoas, muitos youtubers, entre aspas, né cara? Porque youtuber de verdade não faz isso. E tentam enganar vocês com notícias falsas só atrás de visualizações. E muitos inscritos realmente me perguntaram, deixaram o link dos vídeos, perguntaram se esse trailer realmente era real ou não. Então o trailer que as pessoas mais usam, eu vou mostrar pra vocês, cara. E as pessoas estão mais usando pra enganar os telespectadores aqui do YouTube. Falando que é o trailer vazado, tipo, vazou o novo trailer do FIFA 18. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. E eu quero deixar bem claro que isso não é trailer do FIFA 18. Isso daí é só uma balela que as pessoas aqui, né? Nem youtubers são que tentam enganar as pessoas atrás de visualizações, atrás de dinheiro, né cara? Então se liga aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que que isso é? Isso não é nada mais, nada menos do que o trailer do FIFA Online 3. Esse trailer saiu, acho que, no retrasado, né? Tanto que tá até com o uniforme antigo do Barcelona. E muitos inscritos chegaram nos meus comentários sobre os vídeos informativos e perguntaram. Falando, Manoel, muitas pessoas estão falando que vazou um trailer do FIFA 18. Faz um vídeo falando sobre isso. Ou seja, realmente acreditando que isso era verdade. E eu cliquei lá no vídeo e tinha mais de não sei quantas mil visualizações, né cara? Então, além de informar vocês com informações verdadeiras, eu tento também informar vocês falando que não é verdadeiro, né cara? Então esse trailer é do FIFA Online 3, saiu no retrasado, eu acho, se eu não me engano. E eu já vi o Zente utilizando ele no FIFA 17 também. O mesmo trailer falando. E do PES também, ok? Falando que era o trailer do PES 2017 ou do FIFA 17. Eu não gosto de gente que faz esse tipo de coisa, clickbait. É um bagulho muito ruim no YouTube, né cara? Então, eu tô aqui pra esclarecer vocês, pra dizer que esse é um trailer totalmente, completamente falso. Fiquem tranquilos que só vai começar a sair coisas do dia 10 de junho sobre o FIFA 18. E pro PES, vamos esperar trailers lá na E3. E se sair alguma coisa antes disso, é mentira. Não acredito em nada que você está vendo aí. Por isso que é importante você se inscrever no canal, porque aqui só tem informações verdadeiras sobre PES e FIFA 18, mano. Então, deixa o seu like aí, cara. Esse vídeo só foi pra falar isso por enquanto, né mano? Porque eu tô ainda colhendo informações, novas informações sobre o FIFA 18 e o PES 2018. Por enquanto, não saiu nada, né? Os vídeos que saiu, eu já trouxe falando, né mano? Então, se você quer ver, eu vou deixar a playlist do FIFA 18 e do PES 2018 aqui nos comentários. Todos os vídeos que eu já vi. Ele deve ter uns 15 ou uns 20 vídeos de cada game. Então, dá uma olhada neles aí. Se inscreve no canal, clica no gostei. O vídeo só foi pra falar sobre isso mesmo. Fiquem atentos ao que vocês vêm no YouTube, que tudo pode ser notícia furada, ok? Não acreditem em tudo que vocês veem, em tudo que vocês ouçam, né cara? Sobre os próximos jogos. Porque muitas coisas podem ser mentira. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E FALU! E FALU! Transcrição e Legendas por Query